Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2 Zona Letal. Acho que é o episódio 39, é isso? Eu acho que é isso. Então, estamos caminhando para o fim. Vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Vamos ver o que Trumbo Valley nos reserva, né? Para esse finalzinho de missões especiais do Vale. Beleza, beleza. Vamos aqui com o rapaz da FAO. Eu vou ver aqui que eu estou sem os encaixes, né? O bom desse FAO, gente, ó, que se você colocar o silenciador, cara, ele vai continuar potente, entendeu? Vai perder um pouco de alcance, essas coisas. Beleza. Ajuste de contas do Wilkerson. Uma nova coalizão. Então, vocês já sabem, né, galera, o que vai rolar, né? Aí eu saí do vídeo e... Não ativei os negocinhos do mapa. Bom, eu vou... Deixa eu ver como é que está aqui a galera. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Aqui... Eu tenho um pouco de... Infestação... O Pai Eterno. É... É difícil achar livro aqui, cara. Eu estava precisando de livro. Para pôr naquele cara ali. Isso aqui eu não quero. Scrum, pescaria. Estou fora. Scrum eu gostaria, mas pescaria não. Tá. Vamos lá. Agora podemos usar e abusar de tudo. Uhum. É... É... Realmente... Nós não temos muito mais o que fazer, não, tá? Tá certo aqui. Boas opções aqui, né? Vigor. Saúde. Mais 20 de saúde, mais 20 do que? Será que é isso, hein? O que é esse outro mais 20? Eu não entendo. Eu vou construir uma academia, acho que aqui. Porque, né? Aí aumenta, né? As coisas e tal. Vou retirar a câmera. Tá aí o Raven. É, eu... Eu não gosto de jogar com o Raven, não, pessoal. Porque ele tira os ataques, sabe? A gente perde influência e tal. O Raven é... Ele é bom, claro. Ele dá uma tranquilidade, né? Uma proteção enorme na base, mas... Não me agrada, não. É... Bom. Vamos com você, garoto. Né? Você... Olha que legal. Parece que não pode deixar faltar água, viu, pessoal? Requer água, ó. Requer energia. Que legal, ó. Ok. Vamos pegar esse garoto aqui e vamos... Partir para o abraço com ele aqui. Deixa eu ver minhas balas como é que estão. 44. Tem bastante, mais ou menos. Poxa, cara. Acho que eu não tenho nenhum rifle, né? Não tem nenhum rifle, cara. De... 5.56. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quais balas eu estou sobrando? Magnum ponta-orca. Se eu achasse aquela escopeta... Ah, velho, na boa, eu vou levar a escopeta, velho. Tô nem aí. Tô nem aí. E, ressaltando, né, galera? Eu vou sair não para loot, tá? Por isso que eu tô levando essas coisas assim. Tá? Não... Tô preocupado, não, tá? Com loot, nem nada. 12, né? Eu vou levar essa. Tá bom. Tá bom. E vou meter esse encaixe de boca aqui. O que eu quero é ver. Peraí, deixa eu tirar o fone do ouvido, sabe? Vou pôr fora que machuca. Esse fone não é legal, cara. Eu tinha um da mesma marca. Só que ele não machucava tanto, entendeu? Ele era maciozinho. Bom, digo. Nem vou perder tempo, já vou botar para treinar aqui, porque é cegido, né? Ah, os benefícios de se ter um salão nível 3, cara. Eu tô jogando com vocês aí, ó. Eu tenho um... Se for ver de tempo de jogo, talvez você esteja com ele... Há umas 5 horas. De jogo, assim. Sabe que eu tô com ele. Cara, o que já subiu de skill, gente. Vou ouvir aqui. Eu vejo você. Duane aqui. Confirming que não de nós somos perfeitos. Talvez você beijou demais, ou não pagou para o alimony. Hey, talvez você apenas não reciclai. Não disso importa agora. A rede não está preocupada com o caminho do seu caminho. Nós estamos todos juntos agora. E o futuro é o que importa. Olá, Mickey. É muito tempo. E, olá para você, meu amigo. Bom verão. Você lembra Alexis, nosso local network runner? Ela é overdue para a entrega de hoje, e eu estou preocupada. E você precisava de um músculo, então você me chamou. Goto. Lily acha que você é capaz de mais do que isso, Mickey. As famílias tiveram suas diferenças, mas... Eu estou disposto a colocar isso para ela. Eu posso acertar como o network está funcionando. Eu sou o approaches, o chefe. Aqui, você tem algumas coisas. Um problema difícil. Bom, meuidadão. Me conta em dois. Eu não tenho nada mais para fazer. Bom, obrigado. Eu acho que a nossa direção vai ter levado ela de Fairfield. Eu vou olhar primeiro. Boa sorte com esse aqui. Certo, então eles estão lá em cima, né? Firefield aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá para cima, então. Vamos lá, vamos atrás da Alex Carter, Alexis, é, Alexis Carter. Então, ela faz essa intermediação, né, entre o Ray e a rede. I'm out here, Vicky. What's your angle? I ain't got no angle. Damn, can't a guy just feel like being helpful? Shoot. If you're hearing my voice, I need your help. Lex, right now. My gun's empty, and my radio barely works. I'm at the top of the cell tower at the power station in Fairfield. Please, I need help. I know where that is. Come on, tall ass. Let's go. Let's go. Let's go. Hey, I'm up here. We have to improve the storage capacity. Must be like the office, right? Nossa, não matou você. Bem, junta pra foto, galera. Junta pra foto. You're clear. Come on down. You are the best. I had to ditch some of the supplies I was carrying. But I've still got Ray's medicine. Stop! No, 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 no! What are you doing? No, 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 no. You don't know? I thought everybody knew. It's cancer that makes you raise that cancer. What? That asshole is dying and he didn't care anything? Você sabe o que? Dê-me aquela medicina. Os Santos precisam de ajuda. Bem, eu acho que você já teve uma companhia para nós antes, então... É bem, mas você não precisa de ajuda. Ei, Santos! O que é isso que eu ouço sobre você tendo canto? Eu estou com medo de ser verdade. Honestamente... Eu estou surpreso de que você puder. Essa é a última conquista, tá, galera? Nossas duas famílias corrigiram essa vália por gerações. Talvez eu não goste de você. Eu ainda respeito você. Isso significa que estou vindo. Só, você sabe, para manter um olho em você. Bem... Obrigado, Mickey. Eu admito que eu poderia usar a ajuda. Ponto. Pronto. Bom, beleza, né, galera? Então, assim... Não é indicado trazer escopeta, não. Mas, cara, estou com tão pouca bala que... Sabe assim, quando tanto faz, sabe? Ah, tudo bem. Então, agora sim, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece agora. A gente vai lá. Vai completar essa missão, tá? Até ver o quanto de influência que eu estou. Para não... Para não perder influência. Qual que é o problema? Quando você chega a 9.999 de influência, gente, começa a gastar. Começa, tipo assim, ó. Passa perto de um enclave desse assim, ó. E gasta. O que acontece depois dessa missão? Nós teremos toda hora alguma coisinha assim que você vai poder ir lá e negociar, entendeu? Então... Primeiramente, veja se aqui a galera tem o que trocar com você. Eu quero isso. Eu quero isso. E eu quero isso. Beleza? Esse. Ok. O que está acontecendo, irmão? Você pronto para fazer isso? Claro. Parece bom. Bom, como eu vou... Perder, né? Um pouquinho de material também. Então, é o seguinte. O que acontece? Você já se prepare, porque você vai... Vai acabar... Fantástico. É... É... Você vai acabar assim... É... Se você for lá negociar de qualquer jeito lá e... Não perceber que você já está com o máximo de influência... É... Não vai fazer quase nada de diferença para você. Porque... No final da missão, você resolveu o quanto ela vale, cara. Entendeu? Ela vale muito. Então, sempre tem assim... O... O nível, né? De influência de vocês... Um pouco longe de... Do máximo. Entendeu? É muito importante, cara. É muito importante mesmo. Porque... Senão, você vai acabar perdendo influência. Se você vender alguma coisa com 9.999, cara... Se você não recupera, entendeu? Deixar isso aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para negociar. Ah... Os bilhetes eu vou deixar. Deixa eu ver... Uhum... Esse é o da Huerta, né? Ah... Compensa, viu, gente? É... Colocar, ó... Esse aqui, tá? Esse vai utilizar só uma amostra, sabe? Enquanto o outro... Ele pega um de comida teu. Eles até produzem igual, mas... Como o outro precisa de um de comida... Esse aqui é mais vantajoso, entendeu? Então... Só lembrem disso. O remédio tá baixo. E aí... Vamos pôr uma academia? O que vocês acham? Vamos pôr uma academia. Vamos pôr uma academia. Se fica bem. Nós temos um futuro brilhante em frente de nós. Deixar isso aqui Então vamos lá Eu vou lá mesmo Desse jeitão mesmo Aqui que eu estou Vamos deixar aqui já Produzindo, né Isso aqui Rapidinho, né, gente Empolgação é legal, né, cara Porque, olha Olha o tempo para produzir Dois de munição, cara Cara, é muito pouco Só num dia Quanto você não produz de munição, né Ok, vamos lá Deixar assim, né Vamos ver o que eles têm lá Para oferecer para nós, tá Isso aí é importante fazer essa missão Para vocês entenderem Como ganhar Bastante Influência, tá, pessoal Mas, olha Não fiquem Não tenham dó Ah, que ódio Ah, que ódio Eu vou acabar com essa infestação aqui com mim Ah, que ódio Então, estou com o Oito mil e pouco. O jovem aqui me pediu cura, não é? Vamos ajudar os outros. Sim, claro. Vamos lá. Isabela e eu temos decidido que o nosso trabalho em Trumbull Valley está completo. Por favor, venha para dizer adeus em pessoa. Não vá em qualquer lugar até que eu vejo você, ok? Tá bom. Epa. Então, galera, ó. Nossa. Vamos lá no Ray. Só para vocês verem a missão. Depois nós vamos lá para a base, tá? Vou mostrar para vocês. Depois, a hora que eu tiver... A Raven ali, ela vai perder... Acho que é uma questão ali de... Na questão das peças, eu vou mostrar certinho a hora que eu parar, tá? Tá? Vamos lá. Eu vou primeiro lá, tá? No Ray. Porque assim, ele vai ativar algumas vezes, tá? Essa missão. Então, convém sempre você... Fazer aquele balanço, né? Da questão da influência, tá? Compre o que você achar necessário. É, se a gente tiver alguma coisa ali. Creeps estão aqui, nós precisamos de ajuda. Parece que alguém poderia usar isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Tudo bem, beleza. Tranquilo. Então, aqui nós temos o quê? Algumas coisas para se comprar, tá? Como eu falei para vocês... Eu vou comprar o que eu conseguir, tá? Não tem mais disso. Isso aí. Abate-se. Essa cola que eu consegui levar aqui Eu vou levar porque Acontece A gente vai chegar aqui A hora que você sair daqui Vocês vão ver o que vai acontecer Vamos lá Mais uma aqui Não se façam de rogado, gente Olha, comprem o que vocês Acharem necessário Tá vendo? Minha influência já foi pra sete minutos Beleza, estourou Agora por que que não Tá, eu vou levar isso aqui Era pra ter Era pra ter terminado a missão Nossa Drone Fiquei tão preocupado Com o Com o inchado ali Que eu acabei nem Nem olhando, né Mas tá, vamos tentar Quais itens que eu tenho que comprar Então Eu pra mim já era pra Fechar a missão O legal é o bônus de moral Que já ajuda, né Pra nós na base Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Terminar essa missão Eu não sei o que é pra comprar Se o colossal vier atrás Isso Ai que raiva Não era Nem esse atirador O filha da mãe Chegou em mim Oh, oof Ah, oof A feral! Agora for a cabeça! Alguém peça a sniper! Nossa, nem vi esse zumbi me agarrar, cara. Tá bom. Nossa, velho. Eu não posso mexer esse zumbi em minha própria. Preciso de uma curva. Por causa daquele zumbi, né? Qual que é, Santos, o item que eu tenho que comprar de você? Outro A, outro dolar. Não estou entendendo. Outro A, outro dolar. Bora lá. Pra casa. É o seguinte. Pra resumir, eu não sei porque que não está dando, mas essa missão, ela dá 500 de influência. Entendeu? Eu não sei porque que ela não está ativando, mas tudo bem. Vamos nessa. Vamos pra cá. Que susto. Galera, olha. Tivemos uma queda de luz aqui, né? Tem atrapalhado muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Vamos tentar continuar aqui, tá? E ver aonde que vai reiniciar, né? Em que pé. Tava aproveitando, cara. Tava aproveitando, cara. Porque essa hora tem menos barulho, sabe? Assim... Só que daqui pra tarde, assim... Putz. Complicado, viu? Tá. Tá com essa frescura agora, sabe? Vai aparecer aqui em cima. Peraí. Custo de peça reduzido, tá, galera? Então... Por causa do resfriamento aqui, ó. Agora ativou de novo, tá? Então, não adianta. Vamos ter que levar uma lesãozinha aqui. Tá? Tem que tomar cuidado pra não morrer. Porque... Olha o serviço, né? Da... Deixar aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Beleza, vamos deixar aqui. Ahm... Precisa de um líder militar, tá certo. Vai, galera. De qualquer forma... Vamos colocar aqui. O líder pegou aquele outro. Parece que alguém poderia usar uma mão. Ah, eu ia saber aquele barulho de qualquer lugar. Deixar o escopetinho aqui. O garoto aqui foi bem, né? Tomar cuidado, né, gente? Com... Com os ferimentos aqui. Deixa eu só recuperar pelo menos essa partezinha da vida. Eu vou deixar ele se recuperar sozinho. Tá? Vamos ver como é que tá a galera aqui. Tá quase chegando no máximo. Esse aqui também. Ok. O jovem ali também. Perfeito. Que arma que ele tá? Vamos ver. Aí, ó. Então... Aqui nós teremos, né? Ó. Vigor e saúde mais 5, tá galera? Aí aqui, se você quiser colocar pra... Pra subir alguma coisa ali, né? Taxa de experiência em luta e saúde máxima, né? Então... Já é bacana. Se fosse aquele outro equipamentozinho de halter... Ele teria 10 ao invés de 5, né? É... Que é muito bom também. Aí tem mais esse aqui... Da enfermaria, né? A outra enfermaria... Desta base aqui, ó. Parece que não dá, viu? Esses 10 a mais de saúde, viu? Às vezes não vale tanto a pena... Vir pra essa base aqui também por conta disso, entendeu? Ok. Tá. É... Eu vou pegar alguém que... Ainda não subiu o perói, né? Então... Eu tive um problema de queda de energia agora, então... Vai recomeçar a missão. Ok. Tem um mundo perigoso lá fora. Agora que Cleo encontrou seu objetivo... Eu preciso encontrar minha. Eu poderia voltar para o meu antigo trabalho com o armário, mas... Eu acho que meu caminho está em outro lado. Onde você está, boa sorte com vocês. Cleo... Você cuidar desses pequenos pequenos humanos, ok? Inputs recebidos. Tchau, Cleo. Obrigado por ser parte de nossas vidas. Sucesso nesse experimento foi notado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não acho que eu esqueci sobre você, Chavez. Obrigado por... Bem, tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Uma amostra da Pet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom aí colocar uns bônus assim de moral, né galera? Era para continuar as coisas andando rápido na base, né? Três minutos. Perfeito. Melhorou já o tempo aqui, né? Da academia também. Aqui também, ó. Para converter combustível. Era bem mais que isso. Então... Vamos lá. Vamos aproveitar. Beleza, a galera está um pouco empenhada aqui, né? Então... Esse aqui que eu estava, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar. Essa é a primeira vez, assim, que eu ando meio, assim, sabe? Com poucos recursos, assim. Poucos, né? Recursos. Pera mesmo, cara. Amostras da peste, quanto tem... Ah, tem bastante. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver qual que é ali da galera da aberração. Enquanto, né? A gente tenta ir habilitando, né? As missões aqui para terminar. O ideal também, gente, às vezes, para a galera que está jogando no Xbox One... É... Tomar cuidado com a velocidade também, cara. Que vai andar nos mapas, viu? Andar um pouquinho mais devagar... É... Me dá uma chance de você não... Pegar um spawn maluco aí, que... Né? De algum... Inchado, qualquer coisa que possa vir a te prejudicar. Então... Andar na boinha, assim, né? Sem acelerar tudo. Ajuda. Porque realmente o jogo teve um... Ficou pesado, né? Para a antiga geração, né? Então... A antiga geração... Quando tem aglomeração de núcleos, né? A gente sabe que tem ocorrido... Muita gente tem reclamado, né? Do jogo quebrar, enfim... Perda de... De frame também, né? Enfim, é... São várias coisas, né? Que podem acontecer aí... Podem atrapalhar todos... Tá bom... Eu me derrubo um pouco, mas... Eu estou bem para ir. Farah! Eu ainda não me derrubo! Eu estou quase lá! Não! Eles estão dentro do edifício! Tudo bem! Hum... Ah... Estou em volta! A sábado está caindo a minha a**! Pode alguém lhe dar uma mão? O que é tão fero? E agora é a chance de realmente cairar um zumbi ass! Não é um zumbi ass! Obrigada. Eu não sei o que eu poderia ter feito sem você. É tudo bem. Você não tem que ir embora por tão long. Experiência Vamos lá, né? Exército Não quero mochila do exército Não quero essa faca Essa arma aqui Não gosto dela Essa aqui pode me dar peça Eu vou quebrar ela Beleza Beleza Isso deve ser útil É tão bom ver você Olá Que peda de cobertura Muito bem Excelente Eu não posso carregar muito Olá Você está interessado em trading? Tudo bem Beleza Beleza Hum Tá Sobrevivente Minha Pouros Vamos lá Partir em casa Partir em casa Deixar as coisas lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora lá E aí 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 . . . . . Ray, I got another delivery coming in later today. That okay for you? Hey, Alexis. This is Mickey. Yeah, that'll work fine. I'll make sure I'm here to meet you. Right on. . 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 É um maldito maldito! Nós não podemos atirar eles! Por favor, precisamos de ajuda agora! Eu não matei nenhum, né, gente? Estão vendo, né? Isso aí é excelente, né? Você deixa a arma que precisa, você coloca na galera, vamos supor, revólver. Fatalmente ele vai matar com revólver também alguma coisa, entendeu? Ai, cara! Vamos lá, né? Não, peraí, peraí, peraí! É muito longe, deixa eu abastecer! Vamos lá! Tá bom! Vamos lá! Vamos tentar! Vamos lá. Chegar o tempo. Aqui tem Plague Zombies, então vai ter núcleo aqui também. Nem sempre é o melhor caminho viu galera, mas às vezes eu gosto de passar por certos atalhos para vocês verem também né, talvez fosse melhor ter vindo pelas faltas, mais rápido, mas tá indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês ingresos! Parece que alguém está subindo a creek sem a paddle. É isso tudo. O que é isso? Eu espero que não tenha feito isso. FIER IN THE HOLE! Ele não está morto ainda. Não há mais cabelos mortos, mas isso não vai... Beleza. Eles estão mortos. Desculpe de ouvir isso. Uhum. Vamos lá, fazer um LUT. Ah! É sete lugares. Tá bom. Não sei o que daria para levar, mas... Não sei o que daria para levar, mas... Qualquer coisa que dê para negociar, a gente vai fazer. Abri mais um... Slot aqui. Conserta o carro e vai lá no... No Santos, né? Para terminar essa questão aí da... O que é? Esse lugar é um desastre de tempo. Eu não posso carregar tanto. Muito bem. A mochila não vale nada. A chave de fenda é uma boa. O que mais aqui? É. É isso aqui mesmo. Vamos lá no Ray Santos. Vamos lá no Ray Santos. E nós vamos lá? Vamos ver se agora vai ir, né? E acerta a missão Ela vale bastante Aqui Beleza Estou ouvindo? Sim, doutor Olá, meu amigo Os momentos ruins são... Deixando os bons, eu tenho medo Olá, meu amigo Eu estou segurando Tudo o que pode ser considerado Ele aprende as pedras mais rápido do que eu esperava Acontece que ele é um natural para isso Olá, meu amigo Estou segurando Tudo o que é considerado Ah, isso que eu queria Uma envasadora Aí sim Envasadora, gente Olha aí, melhor coisa para fazer O que é... No lotovio Ah, não, peraí Envasadora Envasadora Beleza Eu acho Eu não vou vender essas armas Eu não vou fazer peças, sabe? Olá, meu amigo Estou segurando Tudo o que é considerado Carne seca Vamos pegar Beleza Eu vou pegar Eu vou pegar esse aqui, gente Porque, ó Eu... Essas coisas vão aumentando a influência Olha lá, ó... Quinhentão Olha lá Ai, que sacola Meu dinheiro Quinhentão de influência, viu, pessoal? Então vale muito a pena fazer essas missões dos santos, tá? Cada vez que você vai negociar Cada vez que você vai negociar Ele vai ter uma fasezinha ali, né? Do progresso dele Entre aspas E... Já, já, né? Vai ter o desfecho da história Beleza? Ok Bom, isso não foi tão difícil Então, beleza, esse rapaz não é muito bom de subir o status dele, não, né? Esse Clarence Beleza Nem vou me preocupar muito com ele, não O jovem aqui tá bem devagar Beleza O núcleo tá estilento, mortos Inchado usando fogo Eu não tô aqui Ah, não tá Um lagarote Ah Espera lá Bom, aqui, ó, galera Tem os itens, né, que eu posso fabricar, né, de acordo com Então, né, vocês já tão vendo aí Que as coisas começaram É a mudar de figura, né Então Vamos fazer essa do Cash View Mount, né, de explosivos, né Vou pôr nesse carro porque Ele tem um slotzinho a mais Deixa eu ver Deixa eu ver Um núcleo Esse aqui Podia livrar logo essa galera aqui, né Vamos aqui Ver se essa cidade melhora um pouco, né Vou pegar mais aqui, gente Uhum Eu vou Derrubar impacto Acho que isso é importante É Essa Marreta é boa mesmo, né Bom Bom Vamos com o TACAP Que a gente nunca, né Usou ele, ele é bem legalzão Vamos lá Enquanto isso, né Vamos deixar rolar a missão, né A continuação, né Do desenrolar do Wilkerson Do Wilkerson com o Santos Eu posso usar um pouco de ajuda, se alguém está ouvindo Vamos Vamos, vamos sim Yo! Você não quer se machucar com essa. Pegue suas grandes armas. É ótimo! Então, a cidade está bem fechada. Há um monte de coisa militar em todos os lugares. Há alguns lugares, em particular, que eu quero ver. Claro. Talvez. Estamos lá ainda? O que é? Oh, isso é um monte de zeds. Tem que estar lá, certo? Temos certeza sobre esse plano? Vamos lá. O fato de que você nunca ouviu de uma arma grande secreta, só provou que definitivamente existe. Os Zs vão estar aqui em breve. Vamos aqui. Vamos dar uma olhadinha, então. Olhe o meu problema. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem cá! Se não está aqui. Eu não estou sentindo logo tão snowmático. Boom! I can't catch my breath. I can't keep this up. I can't catch my breath. I can't catch my breath. That's terrific. I know another spot that's got to have what we're looking for. It's fucking awesome. Oh boy. I want to go to another place. I think... Hey, come on in. Good to see you. Hey sheriff, someone in our community was killed. And the murderer might be one of us. We need your help on this. 10-4. I'm on it. I can't catch my breath on it. I can't catch my breath on it. I can't catch my breath on it. Nossa, né, gente Deixa eu ver aqui Tá aí um pouco desgarnecido Tá nesse posto aqui Vou pegar pelo menos um Um arremessado, né, de explosivo Assim, pra Vamos lá, gente, vamos lá, vamos tentar Destruir pelo menos esse look Mas tem uns bloater ali que dá pra fazer também, né Poxa Por que o cara não está aí, porra, não tem um jeito Tá bom, vamos lá É, a coisa não anda muito boa pro Santos, né, galera Ah, outra coisa, tá Olha aqui, ó Nove, né De molotovs por causa do bônus de conhecimento em química, tá, pessoal Aí vocês vão ver agora pra quanto vai É, eu vou Produzir mais um pouquinho de comida Beleza Beleza, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Vamos lá Agora 12, viu galera Então, compensa muito, né, tem uma envasadora para produzir mais molotovs, né Vamos lá Vamos ver o que o jovem aqui quer O Horde vem, faça eles count Bom Bom Esse tem que ser o lugar Aquele bilhetinho, não é não Ah não Quem é o seu pai? Eu sei que está aqui em algum lugar Ah não Ah não Tem que ser isso, mas é incrível! Vamos lá! Quero ter que ir para o meu pé enquanto eu estou em ter território de Plague. Este é o lugar, comece a olhar. Vamos ver se a gente acha o bichão. É um Juggernoth! É, não é o que eu queria. perto do hey amigo Tinha que encontrar Vai Não acredito Beleza, mais um desafio completado Sem muito esforço Isso é tudo que eu tenho Estou indo Caramba, eu sou um zumbi Cara Cara Esse negócio é uma batida e um tombo, viu? Nossa, olha esse cara, velho Mano, acho que aquele colossal se intrometeu na hora que não precisava Aqui agora ferrou Ele foi lá na gente e bugou a missão Bom, galera, quando isso acontece, vocês já sabem, né? Não tem o que fazer, não Beleza Então Vamos ali Ehm... Vamos lá, vamos dar uma luteadinha aqui, ver se eu acho alguma coisa interessante Eu vou lá no núcleo, né? Que já vai dar certinho, né? Habilitou essa missão Oh, rapaz, coisa boa, hein? Coisa boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora, o certo é a gente também, né? Dá uma esvaziada, né? Uma coisa que nós humanos temos que ir para nós é a esperança E as notícias possíveis Ei, qualquer pessoa, eu preciso de ajuda agora, agora! Calma, meu filho Claro que eu vou completar a missão, né? Aí tá ok A missão ali do Cache, né? Que aí eu vou lá e pego o que for preciso Um por aqui, esse? E aí 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 Cadê? 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 Aqui Opa Não é isso não Bom, vamos lá mexer com essa história aqui Temos que destruir, né? Temos que destruir, né? Com explosivo Então vamos lá Da região, acho que é o último núcleo, né? Então Eu queria que ativasse logo a missão Do Mickey e do Ray Talvez eu tenha que Talvez eu tenha que Editar algumas coisas, viu galera Vocês Provavelmente Que chegaram nessa parte Eu editei algumas coisinhas Talvez, né? Vamos ver Vão ver Como, uh, last time? Sure. That's probably the time. Got him tired. Now that worked great! Fire in the hole! Yeah, here's another one. Let's go here. It's damaged! Just gotta keep at it! Got a port over there. It's a juggernaut! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hey, guys! Let's go! What's that? What's that? Let's go! 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 O que é isso? Eu acho que eu posso ir muito mais longe sem a resta Vamos lá Pocaria deus Eu sabia que o tempo com os zombis iria me cansar Ai... Ok, estrangeiros? Vamos nos reunir. Precisamos conversar certo, aqui então, deu uma apaziguada o garoto aqui não aguentou, obviamente tem como ai, ai, cura não, não deixa ai vamos ver ótimo pegar aqui, né tem que dar uma passada no Ray, tá, gente não adianta, tem que ir lá mesmo você vê, né, que núcleo, né, oh, rapaziada que núcleozinho danado, né, gente vamos ver se a gente consegue aqui um nossa, as árvores estão na frente mesmo, né cadê você não é a pelula não 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 Não, 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 não. Isso é muito pesado. Estou quase sem vida, cara. Bora, 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 bora. Aff, que vil. Corre. Olha aqui, ó. Por isso, né, galera, que vocês já viram, né? Torre é algo que não tem precedente do quanto é importante depois de uma certa hora. Porque ali nessa situação, veja só. Eu já estava assim, ó. Com um cara bem baleado. E tem outra, cara. Estou achando assim, sabe, que esse tipo de coisa... Olha, três kits, gente. É brincadeira não, bicho. É brincadeira não, vou falar para vocês, viu. O negócio é andar com o estimulantezinho mesmo. Pelo menos esse aqui, sabe? Porque... Eu vou deixar aqui porque é o único rifle, né, 5.56 que eu tenho. Agora, deixa eu ver aqui. Estamos indo bem. Está hostil mesmo, né, cara? Pode perceber que... O jogo não está dando mole, cara. Não está dando mole mesmo. Vamos olhar para trás aqui para ver se era alguém vindo. Não está aqui, galera. Olha... Nós vamos chegar aqui no cast, tá? Nem vou passar ali em casa, não, porque... Não vale a pena. Isso só vai atrasar a gente, né, e o processo aqui. Vamos chegar no cast e ver quais são as armas, né? Olá. Eu acredito que eu tenho um desafio que você gostaria. Ok. Colossais com escopeta. Isso é mais fácil. Agachado. Que sim, cara. Mala, viu? Máscara de Colossal. Agasalho de Esqueleto. Dois núcleos peixe lento, mortos em combate corporal. Certo. Agora, às vezes, cara, dá uns erros de tradução. Pode ser que isso aqui seja corpo a corpo, viu, gente? Porque, ó, corporal é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é... Também, ó. Aqui, isso aqui a gente coloca corpo a corpo, né? A gente entende, irmão, e tá bom. Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Ahm... Tá. Já peguei os três, vamos lá. Vamos lá no Ray. Vamos lá no Ray. Vamos lá no Ray. Vamos aqui. Ok, deixa eu ver. Já estou com 8 mil de novo. Vamos lá. Bom gente, aqui estamos começando a... né? Vamos nos despedir, né? Começando... Tô precisando... quero... Vamos nos despedir, né? Já. É isso aí galera. E esses foram os últimos dias de Grey Santos. Foi lá, acabou ficando, né? Quem cuidou dele nos últimos momentos foi inclusive um grande inimigo, né? Uma ironia, não? Vamos lá. Chegamos aqui. Agora é só, né? Temos só que aguardar. Beleza galera, nós vamos ver aqui, né? Vamos aguardar. Enquanto não vem a missão do... Do Santos, né? Então... Daremos um tempo. ... 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 Beleza então galera, vamos dar uma... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não sei ao certo. ... ... Olha a necessidade, né? Da gente... ... 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 Seria a arma mais indicada, né, galera Mas, olha Vamos lá Eu coloquei aqui Um pouquinho de produção de remédio Tá, galera, porque Estava precisando Eu mudei só, né, aqui Só apertar a conversão Você pode ficar alternando de comida pra remédio Remédio pra comida Tá Então Pra quem não sabe Fica a dica aí Bom Agora, meu povo Pra falar bem a verdade Pra vocês A utilidade, né Na questão do salão Ó, todo mundo aumentou Né É muito, muito, muito legal, cara Ter o salão mesmo Olha, não dá pra negar Ele ajuda a subir tudo Né E ó, bicho Eu recomendo demais Isso aí É É algo Que sempre ajuda Imensamente É na evolução De personagens Então Lá em cima Tá bom Vamos lá Esse capítulo vai ficar Grande Mas eu Provavelmente Vocês vão ver Algumas coisas editadas Tá, pessoal Porque realmente As missões São muito Muito Espaçadas Assim Um tempo Né De uma pra outra Né Beleza, vamos O mais rápido possível Lá Pra ajudar a galera Agora eu não sei O tipo da proteção Não sei se algum Enfrentamento Com um clave Enfim Mais uma infestação Né E acaba com uma Vinheta Quem é que vem aqui? Não importa Apenas matem-los E pegam o que você pode Ok Beleza É, era isso mesmo, tá gente? É um negócio sem entrar, com uma rajadinha ali... Eles estão saídas por agora, mas se você vê-los novamente, deixe-nos saber. Estamos muito agradecidos com você. Eu entendo que você é meio que um... sheriff? Alguém tinha que fazer isso. Ei, amor, você está bem-vindo de vir. É tão bom ver você. Vamos já vir, né gente? É chegar ali, sentando o dedo mesmo. E boa! Xerife é um legado pessoal, muito, muito, muito agitado, viu? Ele realmente tem muita coisa a acrescentar quando é para você testar as suas habilidades no jogo. Militar também é bem movimentado, são os dois mais... de mais de enfrentamento que existe, sabe pessoal? Toda vez que forem fazer, tomem cuidado, se armem bem. Ei, como está indo? Estou procurando para vender. Claro! Hum, você ainda... Estão amigáveis, né? Estão... É, esse é o tipo de arma que... Sabe, sinceramente galera, não... Não faz tanta diferença. Também não vale a pena a gente ficar segurando influência depois que passa de 8 mil, tá? Não compensa mesmo, galera. Mas vamos lá. Eu ainda estou... No aguardo aqui, né? Da missão... Do Santos... Do Santos... Do Santos... Do Santos... Então, nós vamos, né? Continuar aqui... Levar as coisas para casa e depois a gente ver... Se vai aparecer o desfecho ou não, né pessoal? Ou não, não, né? Tem que ter o desfecho, né? Tá louca, muita coisa. Vamos lá. Eita, essas pedras, viu? Que a gente não vê. Isso vai abrir. Deixando. UmF-a-um. Ah! Ah, eu tenho... Singulado. Não quer fazer isso. Mas, eh... Ray pânasse ao meu ensino. Ele sabia que a gente não teve muito tempo, e ele não queria se transformar em uma dessas coisas. Eu fiz isso rápido. Ele não sentiu nada. Acho que isso faz ele o sorte. E assim, né? Termina, galera. O ciclo do Ray Santos, hein, pessoal? O Ray foi aquele personagem que, desde o 1, né? Ele era envolvido mais com a questão de carros, né? No 1. Agora ele aparece como autopromoção, né? A skill, a quinta skill dele, mas... O Ray é um cara que é um personagem que deixa um saudosismo muito grande para nós, né? Agora, a partir de agora, pessoal, nós teremos o quê? Nós teremos uma evolução diferente no mapa. Nós temos ainda oito núcleos, né? E algumas coisas para fazer. Eu vou devagarzinho, né? Vou continuar com o trabalho de passar por esses núcleos aqui, mas... Eu não sei se eu vou finalizar legado com essa galera aqui, entendeu? Então... No mais, pessoal... Quero agradecer a todos. Valeu por terem assistido. Os cortes aí que eu fiz foram necessários, gente, porque... Eu realmente não tinha como prever essa questão da luz e tal, né? Então, a gente acabou a energia uma ou duas vezes. Até quando o Ray foi se despedir... Ele começou a se despedir e acabou. Deu um pico... Chegou a acabar, deu um pico de luz, né? E... Acabou saindo e depois não voltou, né? Ele se despedindo, né? Ele fala... Algumas coisas e tal. Eu acho que eu tenho gravado no... No outro... No outro final que eu fiz. E numa dessa eu coloco lá, né? Pra vocês verem. Foi outra comunidade, mas... Aí vocês já... Provavelmente já vão... Eu não sei se eu vou deixar no final ou no meio ali. Mas beleza, galera. Muito obrigado aí. Valeu por terem acompanhado até agora. A gente se vê aí num próximo capítulo, beleza? Grande abraço e... Fui!